Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando o nosso site. Olá, sejam bem-vindos ao canal do YouTube do Grupo Espírita Francesco Xavier e à leitura do livro Palavras de Vida Eterna. Hoje estaremos lendo na companhia de vocês o texto de número 68. Aguardemos. E assim, esperando com paciência, alcançou a promessa. Paulo aos Hebreus, capítulo 6, versículo 15. Vamos ao texto então com o comentário de Emmanuel. Em qualquer circunstância, espera com paciência. Paciência. Paciência é uma palavra composta. Paz e ciência. Para que a gente una e entenda essas duas palavras, a necessidade de que a gente tenha uma ideia do que é a paz. Mas só essa ideia não basta. A necessidade de que a gente empregue todo um aprendizado adquirido, que primeiro é adquirido empiricamente, depois passa pela nossa compreensão, depois vamos analisá-lo em nós, nos outros, na nossa sociedade. Vamos gerar uma base científica para que isso se instale em nós de uma maneira clara. Então, em qualquer circunstância, vamos esperar com paciência. Se alguém te ofendeu, espera. Não tomes desforços a quem já carrega a infelicidade de si mesmo. Vejam só. Se alguém te prejudicou, espera. Não precisas vingar-te de quem já se encontra assinalado pela justiça. Se sofres, espera. A dor é sempre aviso santificante. Se obstáculo te visita, espera. O embaraço de hoje, muita vez, é o benefício de amanhã. A fonte, ajudando onde passa, espera pelo rio, que atinge o oceano vasto. A árvore, prestando incessante auxílio, espera pela flor, que ganha a benção do fruto. Todavia, a enxada que espera imóvel, adquire ferrugem, que a desgasta. O poço que espera, guardando águas paradas, converte a si próprio em vaso de podridão. Sejam, pois, quais forem as tuas dificuldades, espera, fazendo em favor dos outros o melhor que puderes, a fim de que a tua esperança se erga, sublime e luminosa a realização. Então, esperar é uma medida interessante para que a gente tenha os resultados necessários. Mas esperar não significa ficar parado, imóvel, estático. A necessidade de que a gente reage, que a gente demonstre, apresente, apregue, trabalhe em nossas energias, no sentido de movimentá-las, no sentido de aprimorar a nossa evolução, a nossa experiência. Vejam bem quanta coisa interessante. E, às vezes, nós, quando há um prejuízo qualquer, nós nos atocanamos, nos afligimos. E o que menos fazemos é esperar para ver o que acontece. E, quase, quando a gente é vítima de uma injustiça, o primeiro movimento que vem, a primeira pressão que vem é vingança. A gente não acha injusto e a gente passa a sofrer por aqui. Mas é necessário que a gente espere para ver o que acontece. Às vezes, a fonte da nossa vingança tem muito mais problema que o nosso. E, em vez de vingança nossa, às vezes, existe que a gente tenha pena, que a gente acorde, que a gente perdoe. E, para que a gente faça tudo isso, não é necessário que a gente perdoe, perceba, é como a coisa está ocorrendo, como a coisa está acontecendo. E a dor é um aviso santificante. Então, se a gente sofre, se a gente, de alguma forma, está sofrendo, é porque, de alguma forma, nós estamos modificando, estamos movimentando algumas energias que estavam paradas, ou que estavam paradas em nós. E, à medida que a gente toma uma atitude, essas atitudes exigem um trabalho pesado, próprio, determinação, disciplina. E o movimento, às vezes, é trabalhoso. E a evolução nossa é trabalhosa. E tem que ser feita individualmente para cada um de nós. O embaraço de hoje, muitas vezes, é o benefício de amanhã. Então, ou não vamos querer o fruto do nosso trabalho hoje, a necessidade que a gente empreenda aquele trabalho, aguarde o seu efeito no tempo, para colher os frutos plantados. Ninguém colhe antes de plantar as coisas. Ninguém colhe antes de tratar a terra. E o trato da terra exige uma série de outras coisas, que, às vezes, a gente nem tem noção. Então, a fonte, ajudando por onde passa, espera pelo rio, que atinge o oceano. Então, tudo tem um caminho natural. Tudo segue um rumo naturalmente. Tudo segue as leis de Deus. E todos nós estamos imersos em Deus e, por sua vez, imersos nas suas leis. Então, temos que aprender a esperar, dar tempo ao tempo, não nos afobar. Então, a árvore que presta frutos incessantes de auxílio para nós, ela espera para que venha a estação do ano apropriado, para que venha a flor, para que a flor se transforme em fruta e para que ela cumpra a sua missão dentro dessa organização do Criador. Que o fruto seja fonte de alimento para o ser humano, que o fruto seja fonte de reprodução para mais quantidade daquele mesmo fruto. E assim sucessivamente. Mas tudo exige trabalho. A natureza trabalha, nós temos que trabalhar e Deus também trabalha. Agora, se nós ficarmos parados, como diz aqui no texto de Emmanuel, uma enxada parada, ela se enferruge e se desgasta. O poço que fica parado, a água doece, apodrece. Então, há necessidade que nós venhamos a movimentar as nossas energias se instruindo, amando e servindo. Então, eu lembro do mandamento do Espírita, né? Espírita, amai-vos, instrui-vos. E vamos complementar esses dois mandamentos por servir. Quem faz o bem serve ao seu irmão, ao seu próximo. Por hoje era só. Então, esperamos nos encontrar em outra oportunidade para mais uma leitura. Fiquem com Deus, fiquem em paz. Um beijo no coração de todos. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando o nosso site. Começarem, amai-vos, instrui-vos, instrui-vos. Canção do nosso grupo. Ele se separou. É uma離ada tãoШ specificada. Começarem, amai-vos, instrui-vos, instrui-vos, instruiri-vos. Devons, instrui-vos, instrui-vos, instrui-vos ou instrui-vos. 111-Amito Fil, que te員 vai fazer. Lobo, e pedi-vos. Tchau, tchau.